A pedido de diversos líderes partidários, nós retiramos o projeto da pauta para que se tenha mais um período de diálogo entre as lideranças partidárias e com determinados setores que ainda querem fazer alguns ajustes na matéria, mas o nosso desejo é que volte o mais rapidamente possível para a pauta. Então nós queremos aprovar esse projeto ainda este ano, porque ele já tramita há muito tempo aqui no Congresso Nacional e o relatório apresentado pelo senador Paim é um relatório que foi construído com muito diálogo com todos os setores envolvidos e que do ponto de vista da Comissão de Direitos Humanos é um texto que nos contempla bastante. Então é importante que ele volte para a pauta o mais rápido possível e esperamos que os líderes partidários possam fazer o diálogo dentro de um tempo pequeno para que possamos realmente votar essa matéria este ano. A maior dificuldade é com os senadores que entendem que o texto pode ser melhorado numa redação que garanta o direito de opinião, mas ao mesmo tempo garanta o combate à intolerância, ao preconceito daqueles que têm a sua visão, enfim, a sua orientação sexual.